E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece é o Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje pessoal eu vou mostrar para vocês algumas fotinhos, alguns retratos, fotos, selfies e tudo mais que eu tirei no 29º Anime Extreme que aconteceu nos dias 19 e 20 de outubro de 2019 aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós fomos no dia 20, a Escola Osório Ramos Corrêa, na qual eu trabalho, foi contemplado com ingressos de inclusão social. Nós fomos lá conferir, eu, Arthur e companhia. Eu tentei, pessoal, gravar algumas entrevistas e tudo mais, mas o som é muito som ambiente, muita gente falando, eram milhares de pessoas dentro de um pavilhão. Então ficou muito abafado, meu microfone é muito ruim. Por evento do ano que vem, eu vou tentar descolar um microfone bom para que eu possa entrevistar os cosplayers, beleza? Mas espero que vocês curtam algumas imagens. Quem puder deixar o likezinho, eu recomendo. Foi muito legal. Quem nunca foi em evento de anime, recomendo que vá. Teve concurso de cosplay, teve youtuber, teve as lojinhas que a gente passa lá, teve música K-pop, tem karaokê, teve torneio de Street Fighter V, muito legal. Tem as cafeterias, os cosplayers são muito receptivos, o pessoal do evento muito organizado. Fica meus parabéns para o pessoal que organiza há 29 anos o anime Xtreme. A recomendação de não fazer bullying, não debochar, porque muitos cosplayers às vezes ficam envergonhados, mas assim, o cosplay foi muito legal, muitos deles muito bem feitos, muito valor investido, muito sentimento investido naquele cosplay. Tem uns que são bem parecidos, tem uns que são diferentão, mas ficaram do jeito que eles queriam. Eles queriam se representar daquela maneira e a cultura cosplay é muito legal. É um evento geek, nerd, otaku, cosplay de curioso, enfim, vale a pena. Eu fui com o meu filho de 9 anos, o Arthur, todo mundo conhece aqui do canal. Ele foi descansado, eu pude largar ele com os coleguinhas dele, não teve um conflito sequer, não teve treta, não teve nada. Recomendo quem puder participar de um evento desses, é um público saudável. Quem está lá, está para interagir, se divertir, fazer novos amigos. Muitos alunos nossos que eram muito introvertidos, no meio dos personagens que tanto eles conheciam da TV e coisas, acabaram fazendo novas amizades, trocando atos, trocando saliva. Você vai, vocês me entendem. Legal! Beleza, pessoal, agora vamos conferir as fotinhas. Por favor, se inscrevam aqui no canal, quem puder daquela força, eu agradeço. Se inscrevam no Aluno de História da Web 3.0 também. Tem um canal pedagógico que está quase chegando nos mil inscritos, já falei demais. E bora para as imagens. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto